Boa noite. Bem? Eu tô vendo sua live aí, eu ouvi você dizer sobre o primo pobre. Eu comprei o apartamento, entrei no financiamento do apartamento. Sim. Tá na evolução de obra ainda. Vai entregar esse meio do ano aí. E eu tive coragem de comprar esse apartamento, né? De acordo com as dicas dele, né? Justamente por causa da influência dele, sabe? Sim. Ele tem realmente o pé no chão. Tem. E a dica dele de amortização é excelente. É excelente, é verdade. Só que agora que tá aproximando a entrega do apartamento... Você vai ter que dar a paulada no financiamento. Eu tô meio em dúvida de uma coisa. Eu tenho uma CB300. E esses dias eu tava conversando com os amigos meus, né? Falando pra eles que a CB300, ela nunca me deu um problema assim, de fato, dela, sabe? Dela mesma. Tipo, ah, ela quebrou uma peça por desgaste. E ela tá com 82 mil. A moto é boa, pô. É... Ela é boa. Só uma bomba. E... E eu tava conversando com eles, né? Comentei com eles que a bomba de combustível chegou a desgastar por erro meu. Porque eu andava muito na reserva. E isso estraga a bomba de combustível. Ela não tem um marcador muito... Muito bom. E a... E o pescador dela ali é muito alto. Então, não pode andar muito tempo na reserva. Muito menos na reserva. Direto. Ela chegou a... A... Ter que trocar a placa de partida. Mas isso foi outro erro meu. Eu deixei a moto muito tempo parada. Ah, é... Porque eu tinha sofrido um acidente, né? Aí eu não liguei ela. Ela... A placa de partida simplesmente pifou. Aí só outra. Deixa eu ver. Teve mais algumas outras coisas. Mas eu não vou lembrar aqui agora. Enfim, a minha dúvida é... Eu... Continuo com a CB300 ou não? Eu penso o seguinte. Eu continuo. Quando a situação realmente apertar, eu vou lá e vendo ela. Mas e se a situação apertar e eu vender ela a troco de banana? Sabe? Eu realmente queria ficar com ela. E rodar bastante. Até... Até ela... Simplesmente desmontar na minha mão. Porque... Eu não tenho vontade nenhuma de trocar. Sabe? A minha prioridade hoje em dia é o apartamento. Então... Eu queria focar nas amortizações. E nos móveis. Na... No nosso cantinho. No nosso conforto. Que é meu e da minha esposa. Então eu fico nessa dúvida. Troca ou não troca? Se eu trocar, eu vou gastar dinheiro. Se eu ficar com ela, eu vou continuar gastando dinheiro com ela. Sabe? Porque ela não tem uma manutenção muito barata. Pra mim. Agora nessa situação, né? Do apartamento. Ela não tem uma manutenção muito barata. Mas talvez... Se eu tivesse uma moto de menor cilindrada, ela poderia ser mais fácil manter, sabe? Mas eu não vejo... Não vejo assim que eu tenha necessidade de trocar ela, sabe? Porque eu realmente preciso da moto. Preciso mesmo. Eu não posso ficar sem moto. É o meu único veículo. Eu não tenho categoria B. Ah, é... Eu não sei se eu falei, mas é o Pedro. Um beijo, seu lascado. Beijo, Pedro. Tio Chico, eu quero deixar claro aqui que a CB300, ela é ano 2011. Ela tá com o cabeçote já trocado. Comprei ela usada. Já tem quase três anos que eu tenho ela. E é como eu te falei, ela nunca me deu problema, de fato, dela, sabe? Por desgaste. Foi sempre, pela minha perspectiva, pela minha visão... Não duvido. Esse erro meu. E eu não vejo necessidade de trocar. Mas eu queria saber uma opinião sua. Pedro, eu não duvido disso. A CB300R é uma bomba. Mas é uma bomba porque o projeto dela não foi corrigido. A Honda simplesmente descontinuou a moto, não corrigiu. E ficou por isso mesmo. Então, a moto, com a ECU ajustada e o cabeçote trocado... Porque o cabeçote, se a ECU não for ajustada, o cabeçote vai pro vinagre com o tempo, tá? Mas a ECU ajustada e o cabeçote ajustado... É a moto por quanto tempo você quiser. É uma moto bem construída. Inclusive, fora as outras questões, é uma moto bem construída. A moto em si, ela dura. Ela dura mesmo. Assim como a própria XRE. Se ela não tivesse esse problema do motor... Cara, a XRE ia ser uma moto icônica. O que queimou o nome XRE e a ECU bomba foi exatamente esses problemas que queimaram o filme da marca. A questão de você vender a moto... Eu sei que você tá ansioso, né? Você tá numa ansiedade porque vai receber o apartamento e aí faz o que? Veisais, vendo, amortizo. Calma, Calabreso. Calma, Joanino. Pedrão, relaxa. É o seu único veículo. É o seu... É a sua... É o seu transporte, cara. Então, calma. O apartamento, ele não pode entrar na sua vida pra sugar todas as suas energias. Geralmente, quando a gente compra um imóvel, o primeiro imóvel, a gente fica nessa angústia, né? Porque é pesado, né? As prestações... Eu te entendo. Mas eu preciso te dizer, já com a experiência que eu tenho já de alguns anos, eu tenho um imóvel também financiado. Mas o resto aqui do que falta pra eu pagar é muito pouquinho, né? Que é melhor até deixar... Eu até prefiro ficar amortizando do que chegar e quitar logo no pau, porque eu tenho outros objetivos. Mas eu tenho feito o que o primo pobre tem indicado usando aquela estratégia dele de amortização pelo aplicativo da Caixa. É o seguinte, gente. No aplicativo da Caixa, você tem uma forma de amortizar. E dependendo do valor que você paga, você amortiza anos. 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 Não são meses só, não. Anos. De tão válido que é você pagar, às vezes, 10, 20 mil reais. Você amortiza anos da parcela. É uma coisa assim, absurda o desconto que você consegue. E quem indicou isso, que um dos primeiros caras a fazer vídeo sobre isso foi o primo pobre. E que tem ajudado muitas pessoas. E é basicamente o que o Pedro tem falado. Mas, Pedro, uma das questões também é que quando se compra um imóvel, a gente fica pensando que o imóvel é o objetivo principal da vida. E você fica preocupado porque tem que pagar, porque tem que fazer isso. Cara, não deixa o imóvel sugar suas energias, essa compra do imóvel, e você se desfazer de algumas coisas. E aí você fica naquele receio. Poxa, mas quando eu ficar no desespero, eu vou vender a moto a preço de nada. Mas, cara, calma. Você precisa da moto. Agora, se fosse uma situação de que você precisa quitar algo e tem que vender a moto pra você não perder outra coisa, aí sim, vende a moto, cara. Vende a moto pra você ter o bem maior que é o imóvel. Moto é passivo, imóvel não. Dependendo da situação, é onde você vai morar. Até mesmo se você botar como investimento de aluguel, você vai ter uma renda. Não sei qual é o seu caso, mas não é a situação agora. Então eu sugiro você ficar com sua moto, roda, usa, e separe as coisas da sua vida em relação ao imóvel. Porque, cara, se você ficar nessa neura, o imóvel vai sugar todas as suas energias. Eu agora, foi um dos motivos de eu ter vendido todas as minhas motos, é a compra de uma casa. Eu tô buscando uma casa. Não vou comprar agora, porque eu não tenho dinheiro, mas eu tô buscando. Não é barato, é caro pra caramba. O tipo de casa que eu quero, com o tamanho que eu quero, pra minha necessidade. Eu tenho dois filhos, tem que ter estúdio, tem que ter consultório da doutora Sara. Enfim, tem que ter uma estrutura grande. Então é uma casa que não é barata e também é difícil de achar do jeito que a gente quer. Então o que eu tô fazendo? Eu tô vendendo as minhas motos, mas ao mesmo tempo eu tô assim... Pô, mas será que eu preciso vender tudo? Não sei, tô olhando, tô dizendo, ó, sob demanda, né? Então eu boto uma pra vender, aí vendi uma, aí eu tô esperando pra ver a situação, pra ver se eu vendo tudo ou não. Então eu não tô colocando tudo pro jogo. Eu tô fazendo sob demanda, pra ver se dá pra pagar com outros recursos a casa, né? Então é a mesma coisa que eu digo pra você. Você já não tá caminhando, pagando a casa? Mas a moto, no seu caso, é um item de necessidade. Então não venda. Continue com sua moto, até porque sua moto é 2011, cara. Ela não vale tanto assim. O dinheiro que você vai pegar nessa moto, às vezes, é um dinheiro que vai pagar, mas é muito pouco pra o benefício que a sua moto lhe dá. Eu não tô desfazendo da sua moto, mas muito pelo contrário. Eu tô te mostrando que o valor que você vai vender dessa moto é um valor que não vale a pena pelo benefício que a moto lhe traz. A importância que a moto tem pro seu uso diário, tá? Eu sendo você, eu não desencanava. Fique com tua moto, corre, rala. Você vai pagar esse apartamento. E se planeje. Mas não deixa o apartamento sugar suas energias, não. E aí Se inscreva. Se inscreva.